Uma das grifes mais badaladas e mais fashion do mercado internacional é a grife Dolce & Gabbana. Os desfiles deles são simplesmente apoteóticos, são uma coisa à parte. E é isso que a gente confere o melhor da moda internacional com a grife Dolce & Gabbana. E é isso que a gente confere o melhor da moda internacional. E é isso que a gente confere o melhor da moda internacional. E é isso que a gente confere o melhor da moda internacional. E é isso que a gente confere o melhor da moda internacional. E é isso que a gente confere o melhor da moda internacional. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Make it last forever Stop and die Yeah, I'm surrendering Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight Hold tight Dripping lights Paint the sky All because of you Dripping lights Paint the sky Only you Can make me move You, you, you Can make me move Can make me move Can make me move You, you, you Can make me move You, you, you Can make me move Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.